Santa Filomena agora tem o Espetinho Ferreirinha, um ambiente totalmente familiar, onde você vai se sentir bem e ainda vai se deliciar com toda a sua família, saboreando o nosso variado cardápio de espetinhos. Nosso horário de atendimento é de segunda a domingo. E atenção, pra ficar melhor, toda sexta-feira tem a tradicional festa do Clube Marcos Espaço Show e o seu esquenta começa aqui no Espetinho Ferreirinha. Santa Filomena agora tem o Espetinho Ferreirinha, um ambiente totalmente familiar, onde você vai se sentir bem e ainda vai se deliciar com toda a sua família, saboreando o nosso variado cardápio de espetinhos. Nosso horário de atendimento é de segunda a domingo. E atenção, pra ficar melhor, toda sexta-feira tem a tradicional festa do Clube Marcos Espaço Show e o seu esquenta começa aqui no Espetinho Ferreirinha, localizado no centro de Santa Filomena. Espetinho Ferreirinha, vem que é bom! Vem que é bom! Eu sou filho do mato, eu venho da roça, o meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas, eu não sou doutor...